Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda produzindo conteúdo nessa sexta-feira, obrigado para a galera que foi lá na live da manhã e fortaleceu muito, tanto com a audiência, tanto com o valor que vocês conseguiram me ajudar. É emocionante da minha parte ver tanta gente apoiando o meu trabalho. Eu só posso agradecer e convidar mais pessoas a estarem junto com a gente no dia a dia, participando das lives no nosso grupo de membros. Fica o convite de verdade, esse canal é feito para vocês e eu tento entregar o melhor conteúdo possível nessa base analítica, tentando me aprofundar nas nuances do jogo do nosso furacão. E nos últimos dois jogos, eu acho que a gente conseguiu entender alguns cenários, evoluir em alguns cenários e um desses cenários é em relação à formatação do nosso time titular. Porque se fala muito que para ganhar o Campeonato Brasileiro você precisa ter elenco. Mas a partir do momento que você consegue definir um time titular, eu acho que as coisas ficam mais claras, tanto para o trabalho do treinador, acho que as coisas acabam ficando mais claras para o próprio elenco. E acho que o Atlético, partindo de Léo Link, Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel, no meio campo Eric, Fernandinho e Christian, Coelho, Junicão e Mastrani, pelo menos nesse momento de Copa América, que a gente ainda não tem Canóbio, pelo menos nesse momento de Copa América, que a gente não tem dentro. A gente nem sabe se vai ter, mas na teoria ainda é jogador do Atlético. E também enquanto a janela não abre, então assim daqui a 4, 5 jogos tudo pode mudar. A gente sabe que existe toda uma expectativa por reforços por parte do Atlético. Mas até lá a gente tem uma base de time titular, até lá a gente tem uma ideia de time titular. E eu quero conversar um pouquinho sobre o que esse time titular realmente pode oferecer, pensando na ideia de jogo do técnico Cuca e também na busca por pontos no Campeonato Brasileiro, né? Porque no final das contas é um time titular que eu considero um bom time. É um time bem diferente do que eu pensava no começo da temporada, tanto em questão de estratégia, de modelo de jogo, tanto em relação a algumas peças. Por exemplo, eu imaginava um time que ia ficar muito mais com a bola do que fica atualmente. Mas eu acho que é inegável dizer que esse time se encontrou a partir de um jogo de transição forte. Um jogo de saída rápida da defesa para chegar até o ataque. Então a gente precisa partir de uma formatação do time titular que valorize essa característica da equipe. Então a partir disso existe uma ideia de você jogar com dois pontos. Você ter Nicão e Coelho ali sendo peças importantes para o funcionamento geral da equipe. Só que de formas diferentes. O Nicão um ponto a mais construtor, mas tem a característica chave de conseguir prender tantas bolas longas vindo da defesa. E isso ele acaba fazendo realmente muito bem. Então facilita na transição quando a gente quer um jogo mais direto. Mas quando essa bola chega no ataque ele assume um papel de camisa 10, saindo do lado, vindo para dentro para construir. E o Coelho sendo a peça mais agressiva de um contra um, tentando buscar os duelos individuais sempre com os laterais adversários. Então você tem ali um protagonismo muito grande por parte dos pontos para compor esse ataque junto a um centroavante mais diário. Um centroavante que vai te oferecer menos movimento, mas um centroavante que vai te oferecer uma letalidade muito maior. que é o Gonzalo Mastriano e um jogador que basicamente quando a bola chegar vai saber entregar o mais importante que são os golpes. Então acho que a formatação do ataque passa muito por aí. No meio campo a gente na teoria com três volantes. A galera gosta de definir os jogadores como volantes. Não acho que seja por aí, mas é Fernandinho que é um volante extremamente criativo. Então essa visão um pouco pejorativa que a gente está jogando com três volantes descarta essa capacidade que os nossos volantes têm de criar situações. Então você tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nesse meio campo, sendo o cara do ritmo, sendo o cara de controlar cenários, mas também nesse jogo de transição de acelerar bolas, de tirar o time da defesa e ir para o ataque. Acho que o Fernandinho está se adaptando muito bem a esse cenário de transição, esse cenário de um jogo mais direto, levando em consideração que ele jogou tanto e tanto e tanto tempo no Manchester City no modelo de jogo muito mais bem definido, que era esse modelo de jogo de mais posse de bola. Então me surpreende o Fernandinho nesse caso. Você tem o Eric, que é um jogador que é muito bom na pressão, ou pelo menos bom na pressão, e o jogador que tem mais compromissos defensivos, tanto que cada vez menos a gente vê o Eric aparecendo no ataque, e uma peça-chave que eu acho para esse time funcionar, que é o Christian. O Christian que é um jogador que tem capacidade de pressionar, tem capacidade de fazer esse jogo sem bola, uma recomposição boa, ajuda pelos lados, ajuda por dentro, mas um Christian que também traz um pouquinho mais de qualidade para esse meio campo. Um Christian que traz um pouquinho mais de cadência para esse meio campo, mas também de um jogo mais técnico, um jogo onde ele pode tirar a coelha da cartola nos últimos jogos. O Christian, ou pisando na área, ou criando essas situações, ele levou perigo em todos os jogos. Então, acho que o meio campo tem uma tendência de ser um meio campo um pouco mais combativo, mas também existe a característica dos nossos jogadores que fazem esse meio campo ser combativo, mas um meio campo com muita capacidade de criar. Aí você tem na defesa uma defesa um pouco óbvia, com o Leo Godoy e o Lucas Esquivel. Acho que depois do último jogo fica muito difícil qualquer pessoa entender que o Mindson merece oportunidade no lugar do Leo Godoy. E eu acho que é um lateral que defensivamente se mostrou muito seguro. E acho que é a tônica do Leo Godoy desde que chegou o Atlético mesmo. Um jogador que defensivamente compromete muito pouco, então não me assusta o Leo Godoy por ali. Thiago e Kaique na zaga, que eu acho que apesar de a gente estar tomando alguns gols, vem fazendo boas partidas. Tem que ficar atento nessa bola aérea final, mas tem uma teoria que não é tanta culpa deles. Mas de qualquer maneira, acho que nossa defesa, nossa zaga pelo menos, vive um momento de boas atuações. É um alento. Acho que a gente precisa diminuir a quantidade de gols sofridos, mas é um alento. E na lateral esquerda, o Lucas Esquivel. No último jogo a gente viu um Godoy com um pouquinho mais de liberdade. O Esquivel mais preso na saída de três. Acho que pode ser uma tendência daqui pra frente. O Esquivel qualifica muito essa saída de bola. E só subir na boa, só estar no campo de ataque quando o Atlético realmente estiver estabelecido. O time titular, que eu imagino que vai entrar em campo contra Corinthians, contra Cruzeiro, contra Vitória, é esse. Mas tem alguns pontos importantes. Tem alguns pontos pra gente avaliar. Por exemplo, a entrada do Canob. Acho que o Canob é titular absoluto desse time. Acho que o fato do Canob estar na seleção uruguaia não tira essa posição do Canob junto ao elenco do Atlético. De ser esse jogador que bate, volta, bate, volta. Muito bom, muito bom nas transições. Muito bom na pressão. Acho que esse modelo de jogo é quase que moldado pro Canob. E acho que aí a gente começa a definir também até o nosso posicionamento de mercado. Agora, pela primeira vez na temporada, a gente tem um técnico com uma ideia bem definida. E o setor de mercado do Atlético pretende atender os desejos desse técnico. Porque o que aconteceu até agora? O setor de mercado ia atrás dos jogadores e depois o técnico chegar. O elenco do Atlético não foi montado por nenhum técnico até agora. Então acho que isso pode ser um grande diferencial pro mercado do Atlético. atender as necessidades do modelo de jogo do técnico Kuka. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. E conta aqui embaixo qual sua escalação ideal pro nosso furacão. Valeu? Tchau. Tchau.